O governo do estado, através da Secretaria da Educação, começou a distribuição de 185 mil cestas básicas para as famílias de estudantes em situação de vulnerabilidade em todo o Rio Grande do Sul. Os kits alimentares somam mais de 4 mil toneladas de alimentos. Adquiridas com investimentos de cerca de 22 milhões de reais, com recursos do estado e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, as cestas vão auxiliar as famílias neste momento de restrições econômicas em função do coronavírus. Uma cesta bem consistente e que vai permitir que os alunos tenham, ao longo desse período de quarentena, isso é a ausência dentro da sala de aula ou dentro da escola, uma alimentação digna e que permita lhes passar nos próximos dias até as aulas retornarem. Os alimentos estão sendo entregues em pontos definidos pelas coordenadorias regionais de educação, onde os representantes das escolas farão a retirada. A distribuição para as famílias será feita nas próprias escolas. Aqui em São Leopoldo, que é sede da 2ª Coordenadoria Regional de Educação, estão sendo descarregadas as primeiras cestas básicas desta fase de distribuição. Daqui, a entrega segue para as coordenadorias de Canoas, Gravataí, Estrela, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre. Nesse primeiro momento, serão entregues 168 mil quilos de alimentos. A gente sabe que esses alunos tinham na merenda escolar uma das suas alimentações principais. E no momento que a gente teve a suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do Covid-19, a gente sabe o quanto essas famílias e essas crianças ficaram na necessidade. Esse trabalho da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que vai fazer chegar kits alimentação a esses alunos que mais necessitam.